E isso aí é o que você sente na escola. Bem soltinho sim, porque é o básico. Nem que for para você fazer isso aqui de exercício lá, sentou a postura reta, relaxa, um, dois e volta. Fazer um movimento de um, dois e volta, relaxa e volta, três, estica todo o corpo e relaxa. Alguns movimentos para quebrar a postura. Um, dois e volta. Estranho! Estranho! Eu vou ficar no siel O que é isso? Tchau. 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 Meu Deus do céu. Credo. Credo. Que interessante. Credo. Ai, gente. Calma, eu não me acho de um jeito, sabia? É estranho, mas é bom, né, Júlia? Tá bravando, não você. É um trabalho, só assim. É um problema. Não vai. Não vai. Eu não sei se é um problema, né? Ai... Vou não saber se é um problema. A acupuntura. O que é isso? Esse aqui é um pouquinho chato, mas ele é bom. Eita. Jesus, tá tenso no braço aqui, tá duro, sei lá. Vai fazer de novo? Ai, não. Meu Deus do céu, Jesus. Deus, me ajuda. Já foi? Não, ele não senti nada. Não, às vezes é um lado que tá mais em disfunção, o que a gente chama. É mais estagnado, às vezes você vai sentir um pontinho maior. Ah, esse braço aqui eu tenho o negócio no pulso, sabe? Porque tu estimula mais, né? A gente vai estimular, né? É, ele diz. É, ele diz. Tá, ele diz. Mais outros pontos aqui. Não tem que subir. O que é isso? Muito obrigado. 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 Muito obrigado.